Bom dia turma, bom dia, bom dia, o Lu gravando lá no canal dele, o Fernandinho aderiu ao shortinho do apertado, que viu que o outro só rasga né, e o último pedal hoje que é a 26 ó, deu um biózinho nela ó, o Kerik arrumou, vou pôr ouvido aqui pra ver o Kerik, ele gosta de aparecer na... Brardoninha, mostra a Brardoninha gasta, já era né, agora a nova, nova, porque a bike 26 também gasta, né alemão, alemão não gosta de ser filmado. Último pedal da 26 né, nunca fale o último, não, o último, eu vou dar uma aposentada mesmo, dessa etapa. Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvio. Tá vindo a turma aí? Bom dia, bem vindo. E aí, meu tio. Bom dia, Silvio. Chique. Bom demais. Bom demais. Água boa na verdade é aqui né. Água boa de barca. É. Igreja de Nossa Senhora, bairro da Serra. Paramos pro café. Pessoal, vão se inscrever no canal aí. Pegar o Strava também, tem tudo os mapas dos lugares que a gente foi, no Garmin, no Strava, com meu nome ali. Agora eu vou tomar um café e pôr da toalha, e a fazenda lá no fundo, ó. Bonito aqui o barco da Serra. Hora de comer bigato. Hora de comer uns bigatinhos. Dizem que é bom pra vista, né? É a goiabeira. É a goiabeira. É da árvore. É da árvore. É da goiabeira. Ah, é da goiabeira. Você sabe que é o cabo do estilingue do goiabeira, é bom, né? É. Melhor que tem, hein? É. Goiabeira é laranjeira. É. Laranjeira é mais dura que tem. Mas tem furquinha, meu, ó. É boa, né? A goiaba dá furquinha certinha, né? É. Tá tudo sujo o nariz, ó. Então tem uma furquinha que a gente paga. Mas tá meio impossível não bater no nóis. É, né? Chegamos na chácara do patrocinador. Do churrasco. Churrasco de ovo. E a Olivia veio. Vem, Olivia. Ae. Ae. Vem, Olivia. Ae. Olha o pedal do omelete, olha o Oliva, a Oliva rendeu, coitada da Oliva, coitada da Oliva. Pedal do omelete, olha a Oliva, não foge, Oliva, precisa de mais ovos, olha o cozinheiro, aí tem um pouco. A virada virada. Ha, 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 oh, olha lá a Oliva, Oliva, não to com fome, Oliva. Só que entre os dois terrenos era uma valeta de água fluvial onde a turma jogava tudo no mato de limpar da... jogava ali e vai eu tacar fogo. Peguei uma madeira, amarrei um saco de cimento, taquei fogo. Pra derrubar o chame. Pra matar o chame, não pra derrubar. Pra matar. Matou. Já tava bom, já tinha que cuidar. Não pontei, focei pela regiãozinho ali, achei um pezinho do que? De aquele, aquela cedrinho. Cico que nem ontem já. Falei beleza, é isso mesmo. E aí já tinha resolvido. Não, era muito insistido. A madeira, na madeira, nada. Taquei fogo. Rapaz, madeira com fogo bonito e olha. Até que caiu, filho de abril, aquela valeta. E ela, nem com gasolina pegava fogo tão rápido. Sabe por que? A valeta. É, aquele mato. O Luz falou que parecia bom, mora, fez aqui ó, puf. E calou. É só um incêndio. E pra mim ir lá no tambor de água, buscar água, era subir mais duas voltas, era argumentar, mas não deu mais nada. Foi sentado do outro lado da rua, ficava vendo. Você queimou o Sidome. Queimou. Queimou que era pra preservar. Era pra preservar. O cara pagou pra preservar. Pra cercar, pra preservar. Você queimou tudo. Queimou tudo. Queimou tudo. E no outro dia, eu tenho até foto. No outro dia, passou a foto, eu saquei, filmando. Eu tenho até filmado, porque não foi no outro dia, o satélite, no Google, passou filmando. É, tá. Tá lá, o terreno, tudo queimado. A mulher... Voltando pra Lindóia. Saímos do oratório. Agora vamos Lindóia, as costas trabalhando. Sentar no banquinho, né, Nerlinho? Opa. Casa do artista. Casa do artista. Uma aguinha na fonte, agora tá barando. O nome da fonte aqui, por favor. Nossa Senhora deu como foi. Colorado. Nossa Senhora. Última parada. Última parada de ti. Última parada, final do pedal. Se for, Nossa Senhora deu como foi. Vai dar quantos cair mais ou menos o pedal? Vai dar um meia cinco. Meia cinco. Bom, agora sobe as tabaranas. As tabaranas é que nem tristeza, não tem fim. Sobe as tabaranas e acabou o pedal. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado.